ó Pedro e Caio vem aqui ó pra baixo pra apresentar vocês ó só que não fica atrás de mim não esse aqui que eu tô desenhando ó é a turminha que tá aqui local comigo vocês podem se mover vamos ver o que que eu sou aí vocês estão vendo aí o que que eu sou né não posso falar no vídeo não o Caio tá aqui o Caio é suspeito sempre é suspeito esse bicho aqui ai meu Deus bom eu vou ficar fugindo aqui já que eu não sei o impostor ó vou fazer uma missão eu morro de medo de ser morto assim rápido calma deixa eu baixar o som aqui assim é melhor o Caio aqui não sei se assim fica alto ainda bom vou deixar bem baixinho quase nada o branco tá bem suspeito aqui hein eu não acho que ele jogou o lixo aqui agora não sei quem te matou marrom matou o Pedro e me eu vi eu vi eu vi eu tô suspeitando o Caio também viu tava lá eu vi eu não vi safado eu vou voltar no marrom se você não der você não teme né mesmo e o Caio e o marrom foram rotados empatou isso significa que eles não vão ser injetados caralho velho eles são muito cagados calma aí eu vou ficar aqui que eu vou apertar o botão eu vou apertar o botão eu vou apertar o botão porque o marrom pelo menos é é certo vamos lá foi tu que voltou sim marrom que eu vi volta que eu vi já joguei pra ele vamos ver viu que vai dando uma de de confuso bom agora o marrom foi injetado sendo ou não o marrom me botou em mim safado aí não falou agora eu caio calma aí agora vou voltar no Caio que ele deu uma de oxe 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 não fica muito difícil não porque é pai é pô você só fica na mesa você apertando o botão é e você fica aí só na mesa apertando o botão já é né meu amigo iiii eu falei cara ô cara vim ficar nessa puta dentro apertando o botão rozinho caralho velho tu vacilou todo mundo ia ficar com a mesa eu que mandei o marrom eu não consigo fazer um teste que é esse sei lá que vamos ver o que que vai dar eu acho que eu vou me estrepar nessa vai mesmo mas eles vão ver que é o Caio não vão sim como que eles vão ver atrapalhando o que iiii levanta tudo vai tomar no seu c... tá porra velho que grana foi essa velho ninguém foi injetado por que? botaram o menino e você sério? aham a ideia do botão joga direito sua folga joga direito joga direito joga direito joga direito é mandar o Caio pra fora aiii 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 Caio quem cai rosa mesmo viu? seus merda oxe ele passou nessa botarinha mano eu paguei sapo paguei sapo quando o Caio quer sucesso aiii aiii eu sabia tu sabe mentir não sabe por que? porque você fica falando umas coisas óbvias tipo assim como é que você sabe que é o marrom ele falou em alto bom som o marrom me matou ai você fica dando a de... aiii 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 como assim? aiii 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 não tinha nem como velho o bicho ta aqui do meu lado e fica olhando pra minha cara ainda não tem nem como saber esse aqui é o pedro opa tudo bom? não aqui ó opa tudo bom? se inscreva no canal ei galera aiii 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 aiii